Ana, ontem também um menor, a polícia prendeu um adolescente aí com 17 trouxinhas de crack enquanto ele estava andando aqui pela avenida Clodoaldo Garcia, a equipe estava fazendo policiamento ostensivo pela avenida e aí próximo a um bar, esse bar que é muito conhecido aí nos meios policiais, possui diversas denúncias aí por tráfico de drogas no momento em que os policiais avistaram esse adolescente, lógico, ele ao perceber a aproximação aí da viatura demonstrou, né, aquele medo, aí a polícia decidiu aí abordar, né, esse menor, na abordagem a polícia viu aí que ele estava com várias trouxinhas, né, de crack aí, contendo seis gramas de crack preparadas aí pronto, né, pra venda e aí ele, a polícia deu voz de prisão, foi encaminhado à delegacia de pronto atendimento comunitário, infelizmente aí um menor que poderia estar estudando, poderia estar num projeto social, poderia aí estar se preparando para um futuro mas infelizmente está seguindo aí o caminho errado e aí foi preso aí pela polícia, deve ficar também à disposição da justiça, Ana Cristina